Rogério Gavão aqui mais uma vez site único dono no ar é nós vamos mostrar que agora a gente já tinha até encerrado assim o margens aqui na VTEC blindados tem aí o link embaixo desse vídeo com todas as matérias que nós fizemos aqui tirando dúvida para você tá pensando em blindar um veículo mas vou aproveitar mais uma vez aqui o Vitor da VTEC blindados mostrando aqui um caso real o Vitor mostra para nós o que que aconteceu nesses vidros claro vamos lá esse aqui foi um caso real um amigo nós tínhamos acabado de blindar o carro dele ele saiu do Boat Show aqui na Expo Imigrantes passando pela Ricardo Jaffé foi abordado foi abordar tentaram roubar o relógio dele e atiraram no vidro aí provavelmente é um 38 né provavelmente é um 38 não fez nem cócega pode ver aí que não fez nem cócega aí atrás do vidro você pode você vai ver as imagens aí esse aqui é um teste que você mesmo fez conta para nós o que aconteceu aqui exatamente apesar dos vidros e todos os materiais serem testados pelo Exército nós gostamos de testar também o que nós estamos utilizando sim então esse vidro aqui nós temos mais de 20 tiros para realmente testar a eficácia do produto é de que calibre aqui aqui foram calibres variados 380.40 legal você pode acompanhar aí também e não passou 20 tiros nem nenhum teste oficial é utilizado é 20 tiros e aqui nesse caso ele sentou o dedo aí para ver se se aguentava o vidro legal é isso aí é isso aí pessoal a gente se vê no próximo vídeo aí falando de veículos blindados grande abraço